Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou Luiz Pedro e hoje falaremos da cantora inglesa Pop Reisudin, que teve o auge do seu sucesso na década de 80. Eu confesso que eu não me lembro muito bem dela, mas o ritmo das suas músicas são bem legais. Assista ao vídeo até o final e comentem se lembram da cantora e se não lembrarem, como eu, o que vocês acharam dela e das suas músicas. Pessoal, esse vídeo de hoje foi uma sugestão do nosso inscrito Francisco Júnior. É muito obrigado Francisco e um abração. Se você quiser dar sugestões para nós de temas de vídeos, é só você colocar aí nos comentários que nós vamos ler e se achar que dá para fazer o vídeo que você deu a ideia, nós iremos fazer, tá bom? Bem, vamos lá. A cantora Reisudin nasceu no dia 27 de outubro de 1952 na Inglaterra. Começou a carreira nos anos 70. Em 1976 participou de um concurso de balada, ficando em oitavo lugar com uma música produzida por Paul Kurtz. But I couldn't live without you, no I wouldn't live without you for a day. Jealous love, I wanna live with your jealous love, always searching for... O primeiro álbum de Gene foi lançado em 1981, com uma coleção de covers voltado a estações de rádio, para que eles pudessem usar as suas músicas para complementar as programações. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Em 1983, Gene abandonou para trás o som pop, partindo para um ritmo mais dance, e chegando ao sexto lugar das paradas no ano de 1984. Música 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 Se você que está passando por aqui ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita para se inscrever agora. Agora se você já é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e seus comentários. Isso vai ajudar muito o YouTube a recomendar nossos vídeos para mais pessoas. Música Uma grande polêmica na vida artística da cantora surgiu quando após muita gente falou que Gene pediu para gravar Tune It Love, depois de ouvir a versão de Carlio Mino, mas Gene negou e falou que achava que estava sendo gravada uma versão inédita da música, e só foi descobrir a outra versão após o lançamento. Música Nas décadas seguintes, continuou lançando novas músicas e várias versões de outros cantores, inclusive de Bon Jovi. No ano de 2021, ela anunciou a sua aposentadoria de apresentações ao vivo. Música Música Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. E não se esqueçam, se você gostou, de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau! Música